E aí galera do bem estou de volta aqui eu sou o Silvio está aqui no canal de papel tá é depois dos dias fugidos eu tô voltando tá é então galerinha último vídeo que eu postei aqui foi o nosso amiguinho que pegar ele para você aqui ó é esse caboclo aqui ó o Hulk Ragnarok tá se você não fez ele ainda eu deixarei aqui embaixo na descrição para você baixar e fazer esse carinha aqui ó o Hulk Ragnarok tá esse que foi o último vídeo tá hoje a pedido da galerinha aqui do canal que pede galerinha eu tô muito ocupado ultimamente tá eu tenho meu serviço então é muito complicado fazer mas sempre que eu posso vou postar vídeo aqui pra vocês bem ó a pedido da galerinha comenta aí embaixo você pode comentar aí embaixo se você quiser deixa seu like tá deixei seu like que que você quiser que eu faça tá hoje eu vim trazer para vocês aqui essa menininha aqui ó a mulher maravilha da último filme dela nada sei lá 1984 né então ela aqui a mulher maravilha tá vou deixar na descrição aqui embaixo para você baixar e fazer na casa de vocês aí tá ficou bacaninha fiz com o papel aqui é opa line 100 240 caixinha e bonequinho sempre com o papel opa line 180 gramas bem ó vou deixar na descrição aí para você baixar e fazer tá vou deixar um vídeo curto aí passando por ela dá uma desolhada aí você vai ver ela melhor como ficou bacaninha tá então galerinha ó deixa seu comentário aí já deixa seu like se inscreve no canal e não me ajuda a gente tá a mulher maravilha linda carinha a este vídeo aí ó e até o próximo vídeo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.